Música E o Castro Jazz Festival de Música e Culinária aqui de Santa Tereza Vai passar por esse ponto importante do bairro, a Parada do Cardoso E eu estou aqui com o André que vai contar essa história pra gente, tudo bom André? Tudo jóia, é um prazer recebê-lo aqui Nós vamos contar daqui a pouquinho a história do seu empreendimento Que cresceu muito com o seu trabalho Mas esse ponto aqui é importantíssimo pra história de Santa Tereza Exatamente, que tem uma história né? O que que tinha aqui? Aqui era uma parada de trem que tinha do outro lado desse muro do CBTU Então aqui era uma parada estratégica Exatamente Então eu aproveitei o nome da Parada do Cardoso e coloquei no restaurantezinho, na pizzaria Tem gente que acha que até você é o Cardoso Exatamente, me chama de Cardoso e quem é o Cardoso era o maquinista da locomotiva Então era o maquinista bem antigo, tradicional, conhecido Que a parada ficou com o nome dele No nome dele E aqui ia pra muitas cidades aqui pra frente Exatamente, Sabará, Raposa, Nova Lima, pra todo cantinho aqui Tinha paradinha aqui de trem que era aqui em frente Era um ponto de pescador também né? Exatamente, o pessoal tinha o bar dos pescadores ali que até hoje o pessoal comprava vara, linha, tudo ia pescar Comprava os mantimentos Exatamente Aqui é um ponto importante pra história de Santa Tereza e de Belo Horizonte Era a época que o trem transportava passageiros, levava as pessoas pra seus destinos com muito glamour e muita poesia Aqui era uma parada estratégica para os pescadores que iam procurar o Rio das Velhas pra se divertirem Agora você aproveitou esse charme da parada do Cardoso Começou só com essa casa Exatamente E hoje tem a esquina inteira É, Deus ajudou, tudo deu certo e nós estamos aí firmes E você tem uma característica interessante aqui que é abrir as segundas-feiras Exatamente Quando os outros estão fechados você está trabalhando? É, e nós temos que ralar né? Por isso você cresceu desse jeito? Devagarinho, nós chegamos É trabalhador E qual a sua expectativa André, pro gastro jazz que começa agora e que vai ter jazz aí nas casas Instrumentistas vindo aqui, o que você está esperando disso? Eu acho que vai ser um sucesso pra nós Eu espero que nós vamos repetir várias vezes Porque o pessoal está curado, está sentindo bastante firmeza E vão torcer pra tudo dar certo Se depender da parada do Cardoso aqui, tem lugar pra todo mundo Tem, se Deus quiser tem lugar Eu sei disso E se você quer participar é só pegar o guia nos postos dos classificados do Estado de Minas Na portaria do jornal Estado de Minas, na portaria da TV Alterosa E também vai ter uma equipe de divulgação entregando os guias em pontos estratégicos da cidade André, prazerão em conhecê-lo Fiquei satisfeito de ver aqui o seu crescimento Falou, obrigado Pelo seu trabalho E agora é jazz com culinária Exatamente E sucesso É isso aí Mais sucesso Porque aqui em Santa Tereza, gente É o ponto principal dos bares e restaurantes de Minas Gerais Olá Eu sou a Cláudia, proprietária da La Crepe Gostaria de convidar vocês pra participarem do primeiro gastro jazz Santa Tereza A gente vai apresentar pra vocês um crepe com sorvete de flocos, calda de chocolate, banana, nozes e cereja Minas Gerais é a terra da tradição E há mais de 50 anos, os sabonetes de H cuidam e hidratam a sua pele com um jeitinho todo especial Ele é feito com uma base especial, associada ao ácido linoleico, que equilibra o pH da pele Possui alto teor de hidratação e cicatrização É ideal para todos, recém-nascidos, crianças, adultos e idosos E a família GH agora cresceu Além do sabonete GH tradicional e do sabonete GH infantil O mais novo membro da família é o GH sem perfume premium Ele foi desenvolvido para peles ainda mais sensíveis Ideal para quem possui alergia, irritabilidade da pele, coceira, dermografismo e outros inconvenientes Que os perfumes dos sabonetes normais podem causar Você encontra sabonetes GH em todas as farmácias, drogarias e supermercados Escolha o melhor para você e sua família Sabonetes GH, tem coisas que você não vê, mas a sua pele sente A gente está falando hoje do Gastro Jazz, festival gastronômico e também musical aqui em Santa Tereza E o Emporio Viação Cipó vai participar, é claro Eu estou aqui com o meu amigo Sérgio, beleza? Tudo bem, Toreza? Tranquilo? Tudo tranquilo Qual a expectativa de você estar para esse festival aí que você vai estrear sim em Santa Tereza? Expectativa de um público maravilhoso aqui, prestigiando o Gastro Jazz, né Toreza? Você fez um prato especial? Fizemos um prato especial, um tributo ao Fernando Branche Paixão e Fé, música do nosso compositor E o prato é um lagartinho ao molho de cerveja preta finalizado com castanha do Pará Vai ficar uma delícia então, é? Maravilhoso o prato O guia é assim, você vê aqui os 12 chefes dos 12 bares com os pratos Você pode pegar o guia na portaria da TV Alterosa, na portaria do Estado de Minas Nos postos dos classificados e também em pontos estratégicos da cidade Então... Aqui no Viação Cipó Aqui no Viação Cipó também, todos os bares participantes Quem está assistindo então, sábado, domingo Pode correr aqui para conhecer o prato do Gastro Jazz e outras delícias do bar Estamos à disposição para o prato do Gastro Jazz É o festival que vai deixar Santa Tereza ainda mais charmosa? Ah, muito animado, né Toreza? Santa Tereza já é um bairro muito bohinho de Belo Horizonte E agora com um público maravilhoso comparecendo, finaliza tudo Tá ótimo, Serginho, um abraço e capricha aqui Porque você sabe, né? Você carrega o nome da Viação Cipó, tem que ser os melhores pratos da cidade Aqui tá tranquilo E você venha também participar do Gastro Jazz O festival mais charmoso de Belo Horizonte Oi pessoal, meu nome é Marcelo, sou proprietário da Santa Pizza Convido vocês a participar do primeiro Gastro Jazz Evento Gastronômico de Santa Tereza Nós estamos fornecendo o nosso querido calzone Com carne seca, catupiry de ababa moranga, cebola roxa Com cardápio altamente variado Espero vocês Em todas as viagens da Viação Cipó, eu trago comigo a água mineral viva A mais leve e a melhor do Brasil E você pode tê-la também no galão de 20 litros Saúde pra toda a família Ela é excelente pro funcionamento do organismo Principalmente dos rins E você pode também ser o distribuidor da água viva Se na sua cidade ou se no seu bairro não tem um Você pode ligar para o telefone que está na sua tela E ter todas as vantagens Asfalto na porta, a melhor água do Brasil E a parceria com a Viação Cipó Tá servido da melhor água do Brasil Da mais leve Eu tô Oi pessoal, meu nome é Bia Cambraia Eu faço parte dos B-Hoppers É um grupo de divulgação do Lindy Hop Que é um estilo de dança muito divertido Muito atassal E a gente vai participar do festival Gastro Jazz Aqui no Santa Tereza E a gente conta com a presença de vocês Pra dançar com a gente